A probabilidade não estende à lógica clássica e um dos motivos é porque ela não é dedutivamente cogente. Neste vídeo, vou apresentar duas medidas, uma de possibilidade e outra de necessidade, que são dedutivamente cogentes e são, de certa forma, mais conservadoras do que a medida de probabilidade. Eu vou fazer uma breve revisão sobre a medida de probabilidade na nossa lousa virtual. Eu vou introduzir para vocês a medida de possibilidade e depois eu vou definir a medida de necessidade. De maneira informal, a medida de probabilidade é uma função que precisa satisfazer basicamente dois axiomas. O primeiro é que a probabilidade de uma contradição é zero e a probabilidade de uma tautologia é 1. Lembrando que a contradição faz o papel do conjunto vazio na teoria de conjuntos e a tautologia faz o papel do nosso ômega ou do nosso espaço universal. E a segunda regra é se eu tenho duas proposições incompatíveis, ou seja, se a conjunção A e B é uma contradição, então, a probabilidade da disjunção A ou B é igual à soma das probabilidades. Aqui eu estou usando a definição um pouco mais simples, apenas considerando aditividade finita, mas só com aditividade finita é suficiente para as nossas discussões. No último vídeo eu mostrei que a medida de probabilidade não é dedutivamente cogente, ou seja, esse conjunto V indexado por P, que é o conjunto de todas as proposições altamente prováveis, em que esse γ é um número próximo de 1, por exemplo, γ igual a 0,99, eu consigo mostrar que se eu tenho duas proposições A e B altamente prováveis, isso aqui não implica que a conjunção A e B é altamente provável, ou seja, nós não conseguimos garantir que A e B é altamente provável, apenas dizendo que A é altamente provável e B é altamente provável. Na lógica clássica, se A é verdade e B é verdade, então, A e B, a conjunção A e B precisa ser verdade. Agora eu vou mostrar para vocês que existe uma outra medida de incerteza, chamada possibilidade, muito parecida com a probabilidade, porém, o segundo axioma, em vez de ser a soma, é o máximo. Então, eu vou definir a medida de possibilidade aqui do lado, e basicamente ela precisa seguir dois axiomas também. O primeiro é que a possibilidade, e eu vou escrever pos de possibilidade, de uma contradição precisa ser zero, e a possibilidade de uma tautologia é igual a 1. O segundo axioma diz que, para qualquer proposição A e B, eu tenho que a possibilidade da disjunção A ou B é igual ao máximo das possibilidades. Então, notem que a medida de possibilidade não é mais uma medida aditiva, ela é uma medida não aditiva. Qualquer aumento na possibilidade de A não necessariamente aumenta a possibilidade de A ou B. É um exercício que eu vou deixar para vocês. Vou apresentar para vocês algumas propriedades. A probabilidade da negação de A, vou colocar um til na frente, e esse cara faz o papel de A complementar na teoria de conjuntos, eu consigo mostrar, usando os dois axiomas, que isso é 1 menos a probabilidade de A. Então, se eu tenho a probabilidade de A, eu automaticamente tenho a probabilidade da sua negação. É uma propriedade da medida de probabilidade. Para a medida de possibilidade, eu não consigo garantir que a possibilidade da negação de A é 1 menos a possibilidade de A. Mas eu consigo garantir o seguinte, como a possibilidade da tautologia é igual a 1, e por definição A ou a negação de A é uma tautologia, então, eu sei que a possibilidade de A ou não A é igual ao máximo das suas respectivas possibilidades. E eu sei, portanto, que a possibilidade de A ou não A é igual a 1, então, por consequência, 1 precisa ser igual ao máximo das duas possibilidades. Daqui, eu concluo, portanto, que se o máximo entre a possibilidade de A e a possibilidade de não A é igual a 1, então, pelo menos, uma das duas precisa ser necessariamente igual a 1. Isso ocorre, portanto, se e somente se a possibilidade de A é igual a 1 ou a possibilidade de não A da negação de A é igual a 1, o que faz sentido, na verdade, porque um dos dois precisa ser pelo menos possível. E eu quero que vocês notem também a possibilidade da negação de A não é necessariamente igual a 1 menos a possibilidade de A. Eu vou colocar um X aqui em cima. E isso é um problema, porque as pessoas que estão acostumadas com a medida de probabilidade, elas acabam pegando as propriedades da probabilidade e estendendo para a possibilidade. E isso não pode ser feito, porque a possibilidade tem outros axiomas e, portanto, ela tem outras propriedades. Então, eu vou utilizar essa propriedade, que é a propriedade mais importante da possibilidade, para derivar os resultados. Vou fazer algumas observações para vocês. A primeira observação é a seguinte. Se a possibilidade de A for igual a 1, então, isso indica que A é plenamente possível. E notem, pessoal, que ser possível é diferente de ser provável. Aqui, você tem que levar em conta que a análise está sendo feita apenas no que se refere à possibilidade daquela proposição ser verdadeira. Se, por outro lado, a possibilidade de A é zero, significa que ela não é possível. Significa que ela é impossível. Então, aqui vale notar que, quando a possibilidade é igual a zero, eu tenho muita informação. Significa que eu observei uma contradição muito forte contra A. E, portanto, a sua possibilidade é zero, ou seja, o que torna ele impossível. Então, uma coisa é ser plenamente possível. Ser possível é uma noção muito mais fraca do que ser provável. É por isso que a medida de possibilidade terá propriedades mais conservadoras do que a medida de probabilidade. Um terceiro caso, agora, é quando a possibilidade de A é estritamente menor do que 1 e estritamente maior do que zero. Ou seja, isso significa que você observou alguma contradição contra a proposição A. Ou seja, ela não é plenamente possível, mas também não é impossível. Quanto menor for a possibilidade de A, mais informação contrária a A está sendo observada. Ou seja, quanto menor for a possibilidade de A, mais informação contradiz a afirmação A. Essa medida de possibilidade pode ser usada para testar hipóteses. Você pode tentar calcular a possibilidade de uma hipótese nula. Se a possibilidade da hipótese nula é 1, significa que você não observou nenhuma informação contrária à sua hipótese nula. E, portanto, ela é plenamente possível. Se você observar alguma informação que contradiz a hipótese nula, então, aí ela pode ser implausível ou até mesmo se tornar impossível em alguns casos. E aqui eu faço uma observação para dizer que o valor S, que eu propus em 2013, e foi publicado na revista Fuzzy Sets and Systems, ele é, de fato, uma medida de possibilidade sobre o conjunto de hipóteses nulas. Ou sobre o conjunto potência do espaço paramétrico. O E-valor, ou o valor E, do Carlinhos e do Júlio Stern, ele também é uma medida de possibilidade. Eu vou mostrar para vocês, não nesse vídeo, mas num vídeo posterior, que é possível definir uma medida de possibilidade sobre a família de medidas de probabilidade em um modelo estatístico clássico. E aí você pode calcular o S-valor como uma medida de possibilidade a posteriori, após observar os dados do experimento da sua hipótese nula. Vou fazer aqui mais uma seção. E aqui eu vou definir a medida de necessidade. Eu vou utilizar a notação NEC de necessidade. A necessidade de uma proposição A vai ser definida como 1 menos a possibilidade da negação de A. Como a possibilidade da negação de A não é 1 menos a possibilidade de A, essa medida NEC, a necessidade, ela traz uma informação nova relacionada à possibilidade do conjunto A. Quanto mais próxima de 1, mais certeza a gente tem de que o A ocorre. Se a sua negação é impossível, então só nos resta aceitar aquela proposição. Então, essa aqui é a famosa medida de necessidade, que é construída a partir de uma medida de possibilidade. E a medida de necessidade, juntamente com a medida de possibilidade, vai ser utilizada para definir aquele novo conjunto V. Só que antes disso, eu vou discutir com vocês algumas das propriedades dessa necessidade. A primeira implicação óbvia é que se a necessidade de A for igual a 1, isso ocorre sem somente ser a possibilidade da negação de A é igual a zero. Como eu disse aqui em cima, se a possibilidade de uma afirmação é zero, então essa afirmação é impossível. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, se a possibilidade da negação de A for igual a zero, significa que a negação de A é impossível. Ou seja, a necessidade de A é igual a 1. A é uma proposição necessária. Ela é necessária porque a sua negação é impossível. Eu vou utilizar agora a medida de possibilidade, e a medida de necessidade para mostrar que o conjunto V criado a partir dessas duas medidas é dedutivamente cogente. Eu vou definir uma função, que vai ser a nossa função crença, você pode chamar dessa forma, e eu vou defini-la por Φ de A. Contém dois elementos. O primeiro elemento é a possibilidade de A, e o segundo elemento é a necessidade de A. Notem que agora, com esse par, eu tenho tanto informação sobre A, como informação sobre a negação de A. Portanto, com a função Φ, eu consigo dizer se A é verdade, se A é impossível, ou quanto de contradição existe contra A. E é isso que eu vou fazer agora. Essa função Φ vai nos ajudar a tomar uma decisão sobre a proposição A. Será que a proposição A é plausível? Ou será que a proposição A é implausível? Então, vamos ver aqui o que acontece nos casos extremos. Vou escrever aqui algumas das possibilidades que essa função Φ pode assumir. Então, se o Φ de A for exatamente igual a 1, 1, isso ocorre c e somente c. Toda a informação corrobora A e contradiz a negação de A. Se, por outro lado, a possibilidade de A é zero, então, a sua necessidade é igual a zero, porque necessariamente, se a possibilidade de A é igual a zero, a possibilidade da negação de A é 1. Lembre-se daquela regrinha. Ou a possibilidade de A é igual a 1, ou a possibilidade da negação de A é igual a 1. Como a possibilidade de A já é zero, a possibilidade da negação de A precisa ser necessariamente igual a 1. Então, a necessidade de A é 1 menos a possibilidade da negação de A precisa ser zero também. Isso ocorre c e somente c. Toda a informação contradiz A e corrobora não A. Então, vou copiar esse texto aqui embaixo, substituindo A por não A. Ou seja, a proposição A é falsa e deve ser rejeitada, e a sua negação é verdadeira e deve ser aceita. Esses são dois casos extremos que, provavelmente, na prática, nunca vão ocorrer. O que vai acontecer na prática são as duas outras possibilidades aqui. Se a possibilidade de A for um número entre zero e 1, vou chamar de A minúsculo, significa que ela é menor do que 1. Portanto, a possibilidade do A complementar é exatamente igual a 1. Nesse caso, a necessidade de A é igual a zero, só pelas propriedades da medida de possibilidade. Isso aqui significa que A não é necessária. não ser necessária significa apenas que existe alguma informação contrária à sua proposição. Então, existe informação que contradiz parcialmente A. O outro caso é quando a possibilidade de A é igual a 1 e a necessidade de A está entre zero e 1. Nesse caso, existe informação que contradiz parcialmente a negação de A e corrobora a afirmação A. Então, eu vou copiar esse texto aqui em cima. Vou subir um pouco isso aqui também. Então, aqui eu tenho que colocar um não A. Perfeito? Aqui, o A e o B estão entre zero e 1. Então, note como isso aqui é muito diferente da medida de probabilidade. Eu não preciso de um par no caso da medida de probabilidade, porque eu posso criar uma medida Φ utilizando as medidas de probabilidade, ficaria probabilidade de A, 1 menos probabilidade da negação de A. Se eu sei um ou sei a outra, essa segunda componente estaria sendo irrelevante. Aqui, no caso da possibilidade, não é irrelevante, porque possibilidade da negação de A não é igual a 1 menos a possibilidade de A. Eu vou utilizar essa função Φ para criar o nosso conjunto V de proposições altamente plausíveis. Então, é isso que eu vou fazer agora. Eu vou definir agora o nosso conjunto V utilizando a função Φ. Eu vou pegar todas as proposições A, para as quais Φ de A é igual a um parzinho 1B. Ou seja, todas são possíveis e a sua negação tem um grau de contradição. Ou seja, além de ser possível, A tem um grau de necessidade alto. Eu vou chamar esse B, é um valor qualquer que está acima de 0,99. Eu posso interpretar isso aqui da seguinte forma, cada proposição que está em V de Φ é plenamente possível e quase necessária. Ou seja, cada proposição que está em V de Φ, além de ser possível, existe muita contradição contra a sua negação. E agora, anotem o seguinte, sejam A e B duas proposições quase necessárias. Ou seja, suponha que A e B estejam aí no nosso V de Φ. Se as duas estão, eu vou mostrar para vocês que a conjunção A e B está em V de Φ também. Antes de chegar nessa conclusão, eu vou mostrar para vocês algumas consequências de A e B serem quase necessárias. Então, observe o seguinte, se A e B estão lá dentro, a possibilidade de A é igual a 1 e a possibilidade de B também é igual a 1. Além disso, o B precisa ser maior ou igual a 0,99. Ou seja, tem mais uma regra para cumprir, que é 1 menos a possibilidade da sua negação precisa ser maior ou igual a 0,99. A mesma coisa para a proposição B. 1 menos a possibilidade da negação de B precisa também ser maior ou igual a 0,99. Isso também implica que a possibilidade da negação de A é menor ou igual a 1%. O mesmo para a possibilidade da negação de B. A partir daqui, eu consigo calcular agora a possibilidade da negação de A ou negação de B. Ou seja, eu consigo calcular a possibilidade da disjunção de negação de A ou negação de B. Isso aqui, lá pelo axioma número 2, precisa ser o máximo das duas possibilidades. Só que eu sei que a possibilidade da negação de A é menor ou igual a 0,01 e a possibilidade da negação de B também é menor ou igual a 0,01. Portanto, eu já sei que o máximo das duas também é menor ou igual do que 0,01. Agora, pela lei de Morgan, eu consigo reescrever negação de A ou negação de B como a negação de A e B. Então, notem o seguinte, que isso é equivalente a escrever possibilidade da negação de A e B. Então, a possibilidade da negação de A e B é menor ou igual a 0,01. Portanto, multiplicando por menos um dos dois lados, eu inverto a desigualdade. E somando um dos dois lados, eu tenho a seguinte conclusão. Um menos a possibilidade da negação de A e B precisa ser maior ou igual a 0,99. E isso aqui, por definição, é a necessidade. Isso aqui implica, portanto, isso aqui é 6 somente C, na verdade. Aqui é 6 somente C. E aqui é 6 somente C. Portanto, isso aqui é a necessidade de A e B precisa ser maior ou igual a 0,99. Ou seja, pessoal, eu iniciei dizendo que A e B, cada uma das proposições, são quase necessárias. E eu termino dizendo que a conjunção A e B precisa também ser quase necessária. Isso implica que A e B pertencem, de fato, ao nosso conjunto V de Φ. Perfeito? Então, eu só precisava definir a medida de possibilidade. A medida de necessidade é um atalho para não ter que ficar reescrevendo um menos possibilidade da negação da proposição. Então, a medida de possibilidade gera um conjunto que é dedutivamente cogente. A probabilidade não gera. Veja o vídeo que está aparecendo aí no card acima. Portanto, o Φ mantém a cogência dedutiva esperada pela lógica clássica. E o interessante dessa medida de possibilidade é que agora nós podemos, com alguma justificativa mais teórica, utilizá-la para testar hipóteses ou utilizá-la também como uma medida de incerteza sobre proposições estatísticas. Notem que a medida de probabilidade tem uma certa limitação porque ela não é dedutivamente cogente. E isso faria com que ela não fosse muito bem aplicada a proposições matemáticas como é no caso das proposições estatísticas. A proposição estatística é uma proposição matemática. Só para deixar isso claro, deixa eu escrever isso para vocês. Uma proposição estatística é uma hipótese H₀ do tipo θ pertence a θ maiúsculo zero. E isso aqui significa que a medida de probabilidade que gera os dados pertence a uma subfamília do modelo estatístico. Essa subfamília do modelo estatístico é uma família de medidas de probabilidade cujo espaço paramétrico é θ₀. Então, eu poderia escrever essa P₀ como todas as medidas de probabilidade tais que θ pertence a θ₀. isso aqui é uma proposição estatística. Essa outra é a mesma proposição estatística escrita em termos de medidas de probabilidade. Então, aqui no caso eu poderia utilizar o valor S para verificar se existem evidências contrárias à hipótese H₀. Então, eu vou fazer um novo vídeo para vocês em algum outro momento explicando como utilizar o valor S, como calcular o valor S e quais são as propriedades do valor S. Então, a medida de probabilidade apesar de ser muito adequada para modelar eventos experimentais ela pode não ser muito adequada para modelar a incerteza em proposições matemáticas e proposições estatísticas porque ela não é dedutivamente cogente e, portanto, ela não estende à lógica clássica. Nós temos alternativas para a medida de probabilidade que são dedutivamente cogentes como a medida de possibilidade e medida de necessidade. Existem desideratas que justificam, de alguma forma, o uso da medida de probabilidade. Acontece que, tanto nos teoremas do Richard Cox, de Lindley e do Definete, todos eles carregam uma certa suposição de linearidade ou de monotonicidade estrita. Se você olhar direitinho as provas dos teoremas, você vai perceber que se o autor não fez a suposição, no caso do Richard Cox ele não explicita a suposição no teorema, você vai perceber que ele vai dividir por alguma quantidade que precisa ser diferente de zero. Naquele caso, precisa ser maior do que zero. E, portanto, a função que ele usa precisa ser estritamente monotônica. Isso faz toda a diferença. Porque o fato de ser estritamente monotônica leva à medida de probabilidade, leva ao axioma número 2 que é a aditividade finita. No caso da medida de possibilidade, dá para usar a mesma argumentação que o Richard Cox, o Definet e o Lindley usam, só que você vai relaxar algumas das suposições. Em vez de dizer que é linear, você vai dizer que é não linear. Em vez de dizer que é estritamente monotônica, você vai simplesmente dizer que é monotônica, não decrescente. Eu vou entrar nos detalhes dessas desideratas em um outro vídeo. Era isso que eu gostaria de falar para vocês nesse vídeo. Um abraço a todos e até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri